Quando tiver tempo pense um pouco em mim Estou na sua pele, tente me sentir Naveguei seu corpo, tanto que aprendi Ser seu Suas roupas ficam por aí no chão Vendo seu desejo te deixar na mão Bota seu prazer tentando me esquecer Vem, não Não tem jeito, eu estou do seu lado Vestido em seu corpo colado Uma coalha que enxuga o seu corpo na hora do banho Não tem jeito, não tente esconder E não pensa em mim de manhã No momento de apontuar o seu sutiã Quando tiver tempo pense um pouco em mim Estou na sua pele, tente me sentir Naveguei seu corpo, tanto que aprendi Ser seu Suas roupas ficam por aí no chão Vendo seu desejo te deixar na mão Gasta seu prazer tentando me esquecer Em vão Não tem jeito, não tem jeito Eu estou do seu lado É bom dia 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 Eu estou do seu lado Eu estou do seu lado Pestido em seu corpo colado Na toalha que enxuga o seu corpo na hora do banho Não tem jeito, não tem te esconder E não pensa em mim de manhã Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito No momento de apontuar o seu sutiã No momento de apontuar o seu sutiã No momento de apontuar o seu sutiã Quando tiver tempo pense um pouco em mim No momento de apontuar o seu sutiã Valeu, Goiânia! W, que já é da família Todo mundo sabe da história dele com o Zazete Camargo e Luciano E junto com o meu filho Pra mim, o Felipe vai ser sempre o Nathan Pra quem não sabe, Nathan O significado do nome Nathan É presente de Deus E você é Você é Um dos maiores presentes da minha vida E essa história tinha que também começar aqui em Goiânia Muito obrigado, Goiânia! Vou chamar de prazer do Zazete Camargo e Luciano! Vai lá, gente! Obrigado, Padre! Obrigado, pai! Quem gostou aí, levanta! Valeu, W! Valeu, W! Sucesso! Tchau, tchau.